Olá mais um vídeo interessante para o canal Brasil Carros hoje vamos falar um pouco dos caminhões man quem gostar desse tipo de vídeo deixa um like e inscreva-se Brasil Carros agradece vamos assistir o vídeo a Mense Maschinen Fabrik Augsburg-Nuremberg Sociedade Europea era uma empresa alemã que atuava no setor do transporte o grupo MEN com sede em Munique era conhecido pela produção de autocarros e caminhões embora tenha outros campos de atividade tais como motores diesel e turbo maquinaria o grupo Volkswagen detém 75,28 por cento com a maioria das ações ordinárias no grupo MEN emprega 55.903 funcionários em todo o mundo incluindo 32.309 na Alemanha com vendas anuais de 14,3 bilhões de euros 2014 dos quais oitenta por cento no exterior a MEN está cotada no DAS e tem vindo a ganhar terreno no setor do transporte demonstrativo disto são numerosos prêmios recebidos os títulos mais recentes são o de caminhão do ano TGL e de autocarro do ano Neoplan Starling a Mense era de propriedade majoritária da Tratton a subsidiária de veículos comerciais pesados do grupo Volkswagen até agosto de 2021 quando a Tratton concluiu uma compressão de todos os acionistas remanescentes e formalmente fundiu a Mense na Tratton 5 ou seja as antigas subsidiárias da Mense passaram a ser de propriedade direta da Tratton e a Mense deixou de existir no final de 2008 a MEN Latia-America adquiriu a divisão de caminhões da Volkswagen com fábrica em resende e continua a utilizar a marca Volkswagen na sua linha de caminhões delivery porque ele foi no Constellation e nos Volkswagen 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 no início de 2011 iniciou a fabricação baseada nos modelos existentes na Europa os primeiros caminhões da MEN fabricados no Brasil saíram no começo de 2010 a MEN Latia-America produz uma linha completa com mais de 40 modelos com mais disponíveis comercializados em 30 países da América Latina África e Oriente MEN A Volkswagen caminhões e ônibus VWC encerrou a produção dos caminhões MEN TGX na fábrica do grupo em Resende Rio de Janeiro a linha já não aparece no configurador e com seu fim a marca a marca encerra a oferta de produtos no mercado brasileiro em nota ao alto segredos a VWC confirma a informação e frisa que continua representando a MEN no país e estuda opções para a marca Quanto a marca MEN a chegada dos novos VW Meteor realmente mudou a preferência dos clientes da empresa no segmento de cavalos mecânicos estuda-se uma oferta de novidades porém ainda não há uma previsão considerando os atuais desafios de manufatura como o espaço na produção e a oferta de componentes importados afirma o fabricante em nota enviada a nossa reportagem Em janeiro de 2020, a reportagem adiantou esse movimento de saída da MEN do mercado brasileiro Na época quando o VW Meteor estava em desenvolvimento, ele era de Constellatium TGX No chão da fábrica já era certo que o novo caminhão iria tomar o lugar do TGX Os altos custos de produção da linha TGX eram um grande empecilho para que a marca continuasse a produzir no Brasil A nota da Volkswagen diz que a preferência dos consumidores pelo Meteor contribui para o fim da oferta do MEN TGX Na época, representantes da VWC chegaram a desmentir a informação e afirmar a continuidade da operação da MEN no Brasil Quando o VW Meteor foi lançado, suas configurações indicavam que ele iria atuar exatamente onde a linha TGX operava e com a vantagem de ter motores mais potentes A MEN América Latina foi criada em 2009 e os primeiros caminhões da marca começaram a sair das linhas de produção em 2010 A MEN ainda é muito jovem no Brasil, mas sua origem remonta a 1758 Como uma das mais importantes empresas de siderurgia do Vale do Ruhr Região da Alemanha que concentra o maior conglomerado urbano e industrial da Europa nos dias de hoje Mais de 250 anos de história que misturam mudanças de controle e acionário, personagens ilustres e feitos de engenharia Nos primórdios, durante a Idade Média, a região do Vale do Ruhr era basicamente agrária Liderada por ducados, que mantinham o controle de suas vilas e castelos A industrialização local começou a ganhar forte impulso no final do século XVIII Nesse contexto, a MEN foi criada Em 1820 o território já se projetava no mapa europeu Como potencial produtora de atividades importantes Com destaque para a indústria testil, grandes serrarias e siderurgia No final do século, a energia a vapor era substituída pelo carvão E as máquinas já estavam em pleno desenvolvimento Entretanto, a origem da MEN se deu a partir de fusões empresariais várias Sendo as mais importantes a empresa de ferragens em Santo Antônio A Sander's Machine Fabric e a Ex-Engesserie Machine Fabric Klett e Compó em Nuremberg Em 1878, a siderúrgica em Santo Antônio A MEN se fundiu com duas outras indústrias siderúrgicas da região para formar a Gutelflund SUT e GHH, enquanto as duas empresas antecessoras se fundiram para formar a Machine Fabric No Brasil, a MEN LATIA-AMERICA foi criada oficialmente em 16 de março de 2009, com a aquisição da Volkswagen Em Caminhões e Ônibus pela MEN se a empresa mãe do Grupo MEN Com capacidade total de produção de 80 aeroveículos por ano, é a maior fabricante de caminhões e a segunda maior de ônibus da América do Sul Contando deste o início de operação da VW Caminhões, a MEN tem 34 anos de história no Brasil As soluções de transporte para cada situação asseguram a MEN LATIA-AMERICA a liderança nas vendas de caminhões no país há 12 anos consecutivos Posição que pertencia à Mercedes-Benz Em 2011, a fábrica de resenha de RJ atingiu meio milhão de veículos produzidos No ano seguinte, a MEN comemorou a marca de 100 e 0 VW produzidos no Brasil A MEN LATIA-AMERICA possui hoje uma linha completa de caminhões e ônibus Volkswagen e alguns caminhões MEN Com mais de 40 modelos disponíveis e comercializados em 30 países de América Latina, África e Oriente Médio A história da Volkswagen do Brasil começou em março de 1953, no bairro do Ipiranga, em São Paulo O negócio de veículos comerciais começa efetivamente quando a Volkswagen AG adquire 100% das ações da XDR Motors do Brasil Em 1980, completando a compra das cotas assumidas no ano anterior Com o conhecimento adquirido com a compra das operações de caminhões da XDR Em 1981, são lançados o I3 e o primeiro caminhão a álcool O VW 11130 e o VW 13130 Estes últimos eram uma versão reformulada do MK1LT Movidos por motores diesel MWL A razão social da XDR muda para a Volkswagen Caminhões UTA Em 1982, entra no mercado um caminhão com capacidade para 6 toneladas O market share da montadora na época não passava de 4% Em 1984, a montadora lançou a segunda geração de motores a álcool e ocorreu a fusão da Volkswagen do Brasil com a Volkswagen Caminhões Passando a chamar-se Volkswagen do Brasil S.A. Divisão Caminhões Chegamos ao final de mais um vídeo de Caminhões BEM Tchau e até o próximo vídeo se Deus quiser